Subi ontem à Montanha Blanca, lembro-me de haver pensado enquanto subia, se caio e aqui me mato, acabou-se, não farei mais livro. Pilar, 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 acerta-te aqui, eu acabo de dizer uma coisa linda, que já tenho ideias para as novelas, e tu tens ideias para a vida, e eu não sei o que é o que é mais importante, que tal? Não sei o que dizer, eu acho que a vida. Hein? Não, José! Vão começar a aparecer mortos fotógrafos, jornalistas, câmaras, e como ninguém pensa que sou eu o assassino, enquanto houver um jornalista vivo, eu continuarei, é legal. Deus, onde está? Antigamente a gente dizia estar no céu, mas o céu não existe, não há céu. Nascer, viver e morrer, e acabou. Quem quiser crer, crê, e acabou-se. Morte. Cessação das funções vitais. O fim da vida. Ter estado e já não estar. Amar. Ter amor. Afeição. Devoção. Estimar. Estimar. Pilar, 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 Pilar. Pilar, 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 Pilar. Pilar. José. 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 Pilar. Encontramos-nos em outro sítio. Tchau, tchau.